Cidade de Luanda Toda a probabilidade de manifestação dos irmãos bloqueada A polícia ataca aqui, ataca ali, mata aqui Estão a lançar granadas de fumo, lá frente na polícia Estou parando aqui A vontade da juventude de se manifestar A vontade da juventude de se manifestar Porém, tem um carro aqui, pode ir Já vou, já vou Polícia, por tudo quanto... Como é que é, Moscota? Está-se bem? Para aqui, Necromão Para Para Cara, vamos falar com a nossa terra, com a nossa juventude. Você trouxe máscara? Não tenho máscara. Tem alguma máscara aí? Vamos usar máscara. É, ela é corrida. É assim não. É assim não. Sem violência, senão vamos perder. Não estamos fazendo violência. Assim mesmo está bom, meu filho. Estamos acertando por nossos direitos. Ei! Por nossos direitos, por nossos direitos. Cota, a minha casa é como arroz, bem como o malho, meu chefe. Como o malho. Eles tentam deixar passar. Vamos meter a força. Não, contentor não. Não é assim. Presta atenção. Eu compreendo perfeitamente qual é a ideia. Mas a questão é a seguinte. Espera só, espera só. A questão é a seguinte. Porra. Se nós fazermos o mesmo que os opressores fazem, está errado. Nós vamos destruir a estrada. Porra, e tem coisas que nós queremos é melhorar. Meter contentor na rua. Meter esse pipo na rua. Tá bem, vamos lá falar nas calmas. Tem razão. Me seguiram nas ruas. Me seguiram nas ruas. Nunca dão. Não sou vendedor. Mas não vamos pôr coisa na rua. Mas não podemos pôr contentor na rua. Por sinal. Preste atenção. Há emprego. Não. Nós vamos destruir. Depois quem vai construir. Se eles não estão a construir. Se eles não estão a construir. Se eles não estão a construir. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Tudo que queremos é passar. Nós só queremos passar. É só passar. Só queremos passar. Só queremos passar. Só queremos passar. É, para a principal. É, irmão. Até melhor a população sobra. Mas é assim. Mas é assim. Mas é assim. Mas é assim. O que tem que haver. Uma formação de protesta. É passar um. Passa outro. Não é direito. Não aprender. Não aprender. Não aprender. O problema é que pegaram aí um. Só que. Talvez só porque ele viu a polícia correr. Lhe pegaram, só porque ele viu O policial logo que viu Um do povo a correrem Lhe pegaram, não lhe bateu Não lhe bateu Por isso que eles estão a fugir Veja só, tá a vi, olha só Vem, levá-la, levá-la Viu mais um nice Bom dia, meu patrão Vim falar com a juventude É preciso, propõe no teu chefe aí Eu compreendo Eu vim falar, é preciso falar com eles Eu tô a falar com eles pra não fazerem confusão Pra ser pacífico Mas é preciso falar com eles É preciso, senão vai sair muita vida Não, não queremos ir violenta Não, não conseguiu Mas não matem vossos irmãos Eu tô de nojo, meu É pro Cucumbu, meu Não faz isso Eu tô a filmar minha cara, hein Vocês não estão incluídos Eu respeito o vosso trabalho, meu Mas não fazem coisa de força É seu teu irmão, é teu puto Que tá no banho à procura de emprego, meu Porra, mano É seu teu irmão que tá procurando emprego Você tá lhe da corrida de moto É só montar uma barricada Falar com o comandante, meu Esse é nosso irmão Tava a nos destruir Nós mesmos Quem levou o Cucumbu Não tá nem aí pra nós Você não tem condição de saúde Você luta pela tua família Não nos dá uma gasosa Mas é você que me dá, meu Não fazem isso Não é preciso tanta violência, meu Já vamos sair pra falar com essas pinturas Vamos falar com nossos irmãos Assim Como é que é, meu patrão? Tá difícil? Muita polícia na rua Muita polícia na rua Muita polícia na rua Muita polícia na rua Confusão, não Segura Diverta a câmera Muita polícia na rua Muita polícia na rua Mas eu estava aqui, pela rua, estava no meu estado com as famosas Só me deixe um filme, mano, está aí, fica nessa vela Eu cheguei agora mesmo, eu te pedi pra sair, eu paro aí no mais de 10 minutos Pra responder pra sair Eu costumava lá enquanto acertada, mas eu te parava Já se perguntou muito Sobe no carro, vai pô Vamos. Sobe no carro, senhor. Não, sobe no carro. Nós não queremos comer isso. Vamos. 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 Vamos lá, vamos convencer. Ele se vale daquilo que lhe deu poder, potência, percebes? De alguma forma, tem de haver diálogos constantes, meu. Tem de haver diálogos constantes. Foda-se. Os putos estão a chorar dois juízes mortos. O polícia não está nem aí, meu. O que morreu é teu irmão. É tão pobre quanto tu. O cidadão também tem muita dificuldade. Vem que roubou uma massa e está vivendo na Suíça. Sim, quem levou dinheiro está na Suíça. O processo de 1 bilhão, 999 milhões de dólares, porque está na PGR, não sei o quê. Não, porra. Não é preciso. É só pegar esse 1 bilhão de quantas, investir no país. Vamos pôr no banco, põe a PGR a trabalhar. Quem faliu o dinheiro vai preso. Cadê a Eterna? Vai ver se não vai ter dinheiro para emprestar nas pessoas. Você precisa de quanto para abrir uma empresa? 5 mil dólares. Vai empregar 3 pessoas. 4. Pronto. Você precisa de quanto? 100 mil dólares. Vai empregar quantas pessoas? 100 pessoas. Vai. E assim sucessivamente. Essa redução automática, meu. Isso é um processo. Não é só eles tirarem da rua. Eles mandarem calar. Porra, as ruas estão boas cheias, meu. Vê só. A polícia está fazendo esse processo por tudo quanto é lado. E, no entanto, a rua continua boas cheia, meu. Polícia por tudo quanto é lado. Olha, só carros da polícia. Mas, ainda assim, manifestando aqui, manifestando ali, manifestando ali. Não está nada perdido. Não está nada perdido. Não há nada que esse governo não pode mudar. Não há nada que isso não pode mudar. Nada fica tão feio que não seja a ponto de se trocar. De melhorar. De melhorar. Tudo é possível melhorar. Preciso conversar com a sobra. É só diálogo. Não está entendendo? Que tipo de governação? Eu quero ser rico, meu. Nesse ambiente não tem como, meu. Eu não quero muito ser rico, mano. Nesse ambiente não tem como. E eu não preciso da corrupção. Eu só preciso mesmo da negociação dos jovens, de todo mundo. Meu fã, desce! Nesse ambiente é desgraça, é miséria e tudo mais. Quando deu a câmera com os nomes dele, me levaram na polícia. Ele vai localizar minha página depois para pedir a câmera dele. Ele vai localizar e depois vai saber como localizar quando ele soltar. Vamos localizar. Por que tem uma democenas? Mortes, espancamentos na câmera. Tudo o que ele fez, só foi me gritar. Monais, leva-se à minha câmera. Força de trás. Toma, pô. Vai dentro, pô. A polícia é básico, ninguém. Aquele polícia é básico, ninguém. O problema não está no básico da polícia. O problema está em quem não está a compreender como resolver isso. É só negociar e conversar. Não precisa falar. Não vamos fazer isso. Aquele do prisioneiro que tem esse entendimento. Sim, mas a polícia só tem que obedecer. E compreende-se de certa forma a polícia. Faz a ver. Agora, o que é necessário? É quem de direito. Quem está lá em cima. Precisa não só entender. É só conversar com essa juventude. Quem está a liderar. Quem está lá em cima também não está a entender. Quem está lá em cima não quer entender. Acima de não estar a entender. Porque há duas formas de entender. Uma por capacidade, outra por experimentar. Eu não compreendi o que tu dizes. Mas como dizes que vai melhorar. Vamos fazer. Percebe? Tem que ser assim. Essa é a perspectiva, meu filho. Toda cidade parada. Os que querem trabalhar não há táxi. Os que querem manifestar não podem ir. Vidas a caírem. Eu não convido ninguém a ir para a rua. Eu não quero uma vida humana se perder. Mas eu convido os contas. Chamem só para conversar. O problema não é sair do poder. O problema é que...